Muito bem, então, nesse vídeo a gente vai corrigir o primeiro teste do curso de introdução à programação 2012, o teste T1. Seja uma empresa hipotética, hipotética, não existe de verdade isso, seja uma empresa, esse exercício foi só um exercício didático, seja uma empresa hipotética chamada gasolinário que comercializa moléculas, o desempenho do produto foi blá 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 blá. O instante X foi armazenado e comparado com o instante Y, então a gente tinha que comparar o instante X com o Y. O Y é um instante de referência, X foi um instante qualquer da curva de crescimento da empresa, tinha um monte de tempos, eles pegaram um e chamaram de X. E Y é o contra qual o tempo de referência a gente tem que analisar. Alguns dos produtos venderam mais no instante X do que blá blá blá, e assim pergunta-se. De todos os produtos que tiveram intensidade média maior do que 100, então não pode ser qualquer um, são só que eles tiveram intensidade maior do que 100, quais os produtos venderam mais que o dobro numa condição em relação à outra? Bom, pode ser que tenha vendido mais que o dobro em X em relação a Y, ou mais que o dobro em Y em relação a X. Quer dizer, se em X vendeu, sei lá, 10 vezes mais, um produto qualquer aí vendeu 10 vezes mais em X do que Y, é claro, e a média de intensidade de vendas é maior do que 100, então ele entra na nossa lista. Se o produto vendeu, sei lá, 6 vezes mais em Y do que X e a intensidade média foi também maior do que 100, então ele também entra na nossa lista, porque tanto faz, a gente não falou nada sobre quem ganhou, se foi X que ganhou ou Y que ganhou, no instante Y ganhou ou no instante X ganhou, o que importa é que seja mais do que o dobro, então tem que ser para os dois lados. Observações, a empresa Y está dizendo que X é só um dos pontos possíveis da curva, tem mais de onde isso veio, a gente só está analisando este arquivo aqui, que é um dos pontos da série de crescimento da empresa, e os nomes dos produtos estão neste file aqui, que estão, que fazem, e os nomes são ligados às intensidades através de uma coluna que se chama ID de identidade. Vamos olhar o arquivo, em vez de ficar falando genericamente, vamos olhar o arquivo de dados. Então o arquivo de dados que foi fornecido também é este aqui, aqui está a coluna ID, a intensidade de vendas no ponto X, a intensidade de vendas no instante Y, e tem as outras colunas que ele já disse que não servem para nada para a gente, aliás, já que não servem para nada, eu vou apagar. Então vamos simplesmente, bom, pode ser que sirva no futuro, né? Mas, é, não, vou deixar, não, não servem para nada, eu vou apagar. Vou iluminar tudo, apertei e segurei, iluminei tudo, aperto o botão direito, em cima de deletar, pronto, o deletou, desapareceu. Agora a gente só foi com as colunas que interessam. E o outro arquivo, que é o arquivo que faz a ligação entre os nomes dos produtos e os tempos medidos, é este outro aqui, o GPL3739, onde tem várias informações, sendo que as únicas que interessam para a gente são a VNGXXX, que está na coluna ORF, e o ID, claro, porque senão eu não vou conseguir ligar este dado que está aqui com este dado que está aqui. É a coluna ID que faz a ligação entre eles. Este aqui está fora de ordem, na coluna dos dados está meio fora de ordem, porque está ordenado, você não sabia, mas eu vou te adiantar, porque está ordenado pela coluna B, vai aumentando B desde 32, até, aperto o CTRL, segura, setinha para baixo, até este que é o maior de todos. Então está ordenado segundo a coluna, CTRL, setinha para cima para voltar para o começo, que está ordenado segundo esta coluna, e não segundo o ID. Em compensação, este outro file aqui, o GPL3739, está ordenado segundo a coluna A, que é a de ID. Como estas outras colunas aqui não servem para nada para a gente, não tem interesse no momento, segundo o enunciado, eu vou só copiar. Então apertei o botão, coloquei a setinha em cima, apertei o botão, qual que foi o botão? Esquerdo, e iluminei as duas colunas, vou copiar, cadê o botão de copiar? CTRL, C para copiar, vou no outro file, vou colocar aqui, mais longe aqui no cantinho, para a gente poder usar depois, CTRL, V, cola, maravilha. Aí eu posso até fechar este arquivo aqui, porque eu não vou mais precisar dele, que eram só estas duas colunas que eu precisava. Tchau. Pronto, agora eu só tenho este aqui. Muito bem. Aliás, eu podia salvar, né? Vamos salvar como? Salvar como resolução, isso mesmo. Formato Excel, vamos botar no formato Excel. Formato Excel. Salvar. Pronto. Você tem certeza que você quer salvar? Sim. Está salvo. Então este vai ser o nosso GSM370466 solução, para a gente resolver este problema aqui mesmo. A gente vai guardando os passos, para não ter que fazer tudo de novo caso aconteça alguma coisa. Bom, a primeira coisa que eu queria fazer, antes mesmo de ver se cada uma destas linhas, se cada um destes caras aqui passa nos nossos critérios, que quais são mesmo, só para relembrar, tem que ter uma média maior do que 100, e tem que ser duas vezes mais num instante de tempo do que no outro. Tanto faz quem ganha, se o X ganha do Y ou se o Y ganha do X. Muito bem. Então a primeira coisa que eu queria fazer é, na verdade, colocar isso aqui, essa parte em ordem, em ordem através do ID, para ver se eu posso colar com esse aqui. Para a gente ver se tem o mesmo tamanho, se eu posso simplesmente colocar um no outro, está certo? Porque se isso aqui está tudo fora de ordem, ficaria mais fácil eu saber quais são os produtos, se eu simplesmente colocasse aqui do lado e pronto. Se eu fizesse a ligação entre os dois IDs. Então eu vou fazer isso, clico aqui, aperto o Shift, seguro, setinha para baixo, aperto o Ctrl, seguro, setinha para baixo, iluminou tudo, larga o Ctrl, mas não larga o Shift, põe setinha para o lado e ilumina o bloco inteiro. Então ele iluminou o bloco inteiro, só para a gente ter uma ideia de que está iluminado tudo, vou voltar lá para cima aqui, está vendo? Está tudo iluminado esse bloco, que é o bloco que eu quero ordenar. Deixa eu baixar um pouquinho mais isso aqui, muito bem. Então venho aqui no dado, ordenar, sort, eu quero ordenar por qual coluna? Eu quero ordenar pela coluna IDF, isso mesmo, em ordem crescente? É, em ordem crescente, ok. Muito bem, ordenou 1, 2, 3, 4, vamos ver se está certo mesmo, Ctrl, aperto o Ctrl, segura, setinha para baixo, foi até o 10.752, aperto o Ctrl, setinha para cima e vamos de novo. Aliás, vamos ver se esse daqui também vai até esse mesmo valor. Aperto o Ctrl, setinha para baixo, bom, pelo menos termina no mesmo valor, né? Você vê, mas tem um problema, aperto o Ctrl, setinha para cima e vou voltar para cima. Você vê que tem um probleminha que ele está defasado de 1, né? Esse aqui começa na linha 3 e esse aqui já começa na linha 2. Então o ideal seria adicionar mais uma linha, na verdade eu posso eliminar essa linha aqui, porque essa linha não vai ser mais útil, então eu ilumino só esse pedaço aqui para ser eliminado, botão direito, deletar, ele está perguntando, É para subir tudo para cima? É, é para eliminar isso e subir tudo que está embaixo para uma célula para cima. Ok, pronto, já ficou certinho. Aliás, eu podia até chegar mais perto, mas tudo bem. Só para ter certeza absoluta que esses IDs batem certinho, porque a gente olha 1, 2, 3, 4, 5, 10, pelo menos até o 21, que é o último aqui, parece que está tudo em ordem, mas você não vai ficar conferindo um por um para ver se está tudo em ordem, né? Sei lá, vamos fazer mais para baixo um pouco, vamos vir mais para baixo aqui, sei lá, no meio. Não é só porque bateu até aqui que você tem certeza absoluta que eles estão alinhados. O ideal mesmo é você fazer um teste para ter certeza que eles estão todos alinhados, porque se estiver todos alinhados eu posso simplesmente apagar essa coluna, colocar essa outra aqui mais para cá, juntinho aqui e pronto, né? Vamos fazer isso, então vou colocar uma coluna mais aqui, cliquei com o botão esquerdo, botão direito agora, inserir colunas, puf, inseri uma coluna mais. Agora eu venho aqui, pego esta coluna, não, antes disso eu tenho que testar. Então nessa coluna aqui eu vou fazer um teste com o que a gente aprendeu nas outras aulas. Eu vou fazer um se, vou perguntar se essa foi igual a essa, então responde 0. Se essa for diferente dessa, responde 1. E aí, se eles estiverem alinhados mesmo, bonitinho, vai ter tudo 0, 0, 0, 0, 0 até o fim. E aí eu já posso descobrir se tem algum que não é, que não está alinhado. Então vamos lá. Igual, para ele saber que nós estamos colocando instruções, if, porque nós estamos no if, if o quê? Este, o resultado que está dentro da célula 2, igual ao resultado que está dentro da célula K2. Se eles forem iguais, então vírgula, né? Essa é a sintaxe do, está vendo? Tem uma vírgula aqui. Quando eu pus vírgula, ele já me avisou que eu tenho que ir para o próximo, porque ele está dizendo, tá, o que você quer que eu faça se o teste der certo? Se essa parte aqui der certo? Se for igual. Se for igual, coloca 0, porque eu não quero que a... Eu só quero que me avise se for diferente. Vírgula, aí ele já está falando. Tá, caso contrário, se o teste não passar, o que faz? Põe 1. Muito bem, fechou, acabou. Deu 0, porque 1 é igual a 1. Agora eu vou simplesmente colar, copiar, Ctrl C, setinha para o lado, aperta o Ctrl, segura a setinha para baixo para ir até o último, vai para o lado de novo aqui onde está vazio, aperta o Ctrl, aperta o Shift, segura. Então está segurando o Ctrl, está segurando o Shift, aperta a setinha para cima, puf, já ilumina tudo de uma vez. Aí eu colo aqui, Ctrl V para colar. Muito bem, colou tudo. Ele está fazendo todos os testes de um por um, está vendo? Olha aqui, ele até colocou de colorido. Se o resultado da célula que está em A, 10.753, foi igual ao resultado da célula que está em A, 2.752... Desculpa, 10.753, o nome da célula, que por acaso tem o valor 10.752 dentro. A célula 10.753, a célula A, 10.753, tem um conteúdo que é o valor 10.752. É um acaso, poderia ser qualquer coisa aqui. É porque como está em ordem, é lógico que vai dar quase certo, a menos da primeira linha que tem o cabeçalho. E se essas duas variáveis forem iguais, ele retorna 0. Se forem diferentes, retorna 1, foi o que eu mandei fazer. Está retornando 0, porque está igual, está vendo? E assim, sucessivamente. Só para ter certeza, aperta, segura o Ctrl, aperta o Ctrl, segura a setinha para cima para ir para cima. Só para ter certeza que não tem nenhum diferente, porque se tiver algum diferente aqui, vai ter 1 no lugar. Por exemplo, isso aqui está 14, se eu botar, sei lá, 1.000, está vendo? Que virou para 1 aqui, porque 10.000 não é igual a 14. Então, ele botou 1 aqui, mas deixa eu voltar, porque não é isso que eu queria voltar. Muito bem, certinho, voltar é a coisa mais importante que tem nesse negócio. Então, 14 é igual a 14? Sim, então devolve 0. Aqui em cima, só para ter certeza, eu vou mandar igual, para ele saber que é uma instrução, sum de soma, eu vou pedir a soma. Do quê? De tudo que tem aqui embaixo. Tudo que tem aqui embaixo, porque aí, se tiver algum cara diferente de 0, a soma vai ser diferente de 0. E aí eu vou saber que alguém furou a regra desta coluna ser igual a essa. Se a soma der 0, é porque todos, 1 a 1, aqui e aqui são iguais, aqui e aqui são iguais, aqui e aqui são iguais, entendeu? Deu para entender? Então tá. Mas aí vamos colocar a soma até o fim, na verdade. Daqui, aperto Shift, segura, aperto Ctrl, segura, setinha para baixo, iluminou tudo, Enter. Muito bem. Opa, o que aconteceu aqui? Ah não, isso aqui fez errado, peraí. Deixa eu apagar aqui. Não era isso que era para fazer. Setinha, de B2 até Shift, segura, Ctrl, segura, setinha, não funciona isso. Ah, tudo bem. Então eu vou descobrir quem é o último e pronto. Quem é a última célula? É a célula 10.753. Tá bom, eu digito direto aqui. Eu quero que some desde o B2 até o B10.753, não lembro. Deu 0. 10.753, isso mesmo. Você vê que ele somou tudo daqui até lá embaixo, até aqui, ó. Até o último, somou desde o primeiro até o último, o resultado foi 0. Por quê? Porque não tem nenhum não 0. E se não tem nenhum não nulo, é porque todos obedeceram a minha regra que este é igual a este. O que quer dizer isso? Isso foi só um teste, isso foi só para eu garantir. Então eu já não preciso mais dessa coluna. Eu posso iluminar tudo, apertar o botão Delete e apagou. Eu posso garantir que esta está na mesma ordem que esta. E se está na mesma ordem, eu posso simplesmente vir aqui, pegar o nome do produto, CTRL C de copiar, colocar aqui, CTRL V, colar, pronto. Eu não preciso mais dessas duas aqui. Iluminar, botão Direito, deletar, pronto. Maravilha. Agora sim eu tenho os IDs e tenho os nomes dos produtos. Agora a gente pode começar a trabalhar e fazer. Isso tudo foi só para preparação. Eu vou repetir. Isso que eu fiz até agora, com essa soma e tal, checando os IDs, foi só para ter certeza que eles estavam na mesma ordem, para poder simplesmente encaixar um do lado do outro. Se eles não estivessem na mesma ordem, ou se tivesse número faltando, ou sobrando, se eles não fossem simplesmente iguaizinhos, que só estavam fora de ordem, não daria para simplesmente encaixar um do lado do outro. Só deu para encaixar um do lado do outro, porque eles eram iguaizinhos, mas estavam fora de ordem. Eu ordenei um deles, o outro já estava numa ordem certa. Chequei que eles estavam realmente na mesma ordem, checando se o ID era igual nos dois. Uma vez que eu vi que sim, eles estavam na mesma ordem, simplesmente colei o nome aqui e pronto. Então tá, vamos continuar. Então, agora que a gente conseguiu colocar os IDs e os nomes aqui, eu não preciso mais dos IDs, né, para falar a verdade. Eu vou até apagar, eu vou apagar essa coluna aqui. Então, botão esquerdo, ilumina tudo, botão direito, aparecem as opções, deletar coluna, pronto, apagou tudo. Porque a gente não precisa mais dos IDs, agora a gente já tem os nomes dos produtos. Só que aí aconteceu uma coisa curiosa. Você reparou que os nomes dos produtos às vezes repetem? Olha só, esse repete, esse repete, esse repete, repete, pelo menos duas vezes, né? Será que tem alguns que repetem mais do que duas vezes? E mesmo que todos repitam duas vezes, como é que nós vamos fazer? A intensidade de vendas é essa intensidade, mais essa, né? A intensidade de vendas desse produto, porque antes tinha um ID diferente. Os IDs diferentes podem significar, sei lá, lojas diferentes ou regiões diferentes, mas o produto é esse aqui, e o nome é o mesmo. Se o nome é o mesmo, a intensidade de venda do produto é esse, mais esse, certo? Não é simplesmente esse ou esse. Então a gente precisa agora dar um jeito de somar a intensidade dos produtos que têm o mesmo nome. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai primeiro ordenar pela coluna A para ter certeza que está tudo na mesma ordem, que todos os produtos com o mesmo nome estão um embaixo do outro. Isso a gente vai precisar. E depois nós vamos fazer um programinha simples que simplesmente olha e fala assim, se for o mesmo nome, soma o que tem em cima. Se não for, fica do jeito que está. Tá bom? Agora, a hora que eu fizer vai ficar um pouco mais claro. Então, primeiro, vamos ordenar isso aqui. Coloca na primeira linha, aperta o Shift, segura, aperta o Ctrl, segura, setinha para baixo para iluminar tudo até o fim. Segurando o Shift, para de segurar o Ctrl. Não, pode até continuar segurando o Ctrl e o Shift e apertar a setinha para o lado, porque ele já vai lá e ilumina tudo o que a gente quer. Então, agora pode largar o Shift e o Ctrl, venho aqui em Deira, ordenar, puf, ordenar por qual coluna? Pela Orph mesmo, em ordem crescente, isso mesmo, em ordem crescente, ou decrescente, vamos deixar em ordem crescente, puf, pronto. Mudou de ordem. Ctrl, setinha para sempre, para a gente ir para o começo. Ah, tem alguns produtos cujo nome não aparece, né? Olha só, esses aqui são erros de algum tipo. Por algum motivo, esses produtos não tem nome. Esses a gente vai eliminar, porque esses não servem para nada no nosso caso. Então, vamos eliminar ele aqui. Se eu iluminar aqui, se eu pegar setinha, segurando, aperta o Ctrl, segura, põe setinha para cima, ops, não, errei. Era para segurar o Shift, se você não segurar o Shift, ele não vai... Cadê o zero? Se você não segurar o Shift, ele não ilumina, não é mesmo? Põe aqui, segura o Shift, aperta o Shift, segura, aperta o Ctrl, segura, setinha para cima. Ih, mas aí ele iluminou coisa demais. Então, tira a mão do Ctrl, mas continua segurando o Shift, larga o Ctrl, continua segurando o Shift, setinha para baixo. Muito bem. E aproveita e, mesmo assim, segurando o Shift, põe setinha para o lado para já iluminar tudo o que a gente quer eliminar. Eliminou tudo isso, que vai cair fora, porque a gente não sabe o que é esse produto zero aqui. Deve ser algum tipo de erro que aconteceu no banco de dados. Vamos sumir com tudo isso. Aperta o botão direito, vou em deletar. Ele está perguntando, é para subir as células para cima? Sim, sobe tudo para cima. Acaba com esse negócio, sobe tudo para cima. Pronto. Agora está em ordem alfabética o produto. E aí já deu para perceber que não repete só duas vezes, não. Olha esse aqui. Esse aqui, por exemplo, repete quatro. Esse também quatro. Esse também quatro. Esse também quatro. Ué, vamos apertar o Ctrl. Aperta o Ctrl, segura, aperta o Shift para baixo. Esse foram quatro vezes. Ué, eu tinha pensado que eram duas vezes antes, mas pelo jeito são mais que duas vezes. Você viu, quando a gente colocou em ordem alfabética, deu para ver que é mais do que duas vezes que repete cada produto. Então a gente precisa somar a intensidade de tudo isso. Aperta o Ctrl, segura, para cima, para a gente voltar para o começo. Muito bem. Aliás, vamos salvar, porque a gente já fez bastante coisa. Apertando o botão salvar aqui, não quero perder essas coisas que a gente fez, não. Muito bem. Então, até agora a gente não fez nada. Só ficou ajeitando a planilha de um jeito prático. Então sumimos com os orfs que não tinham sentido, que não tinham nome. Colocamos em ordem alfabética. Agora a gente precisa somar a intensidade de vendas de um produto, porque aquela hora ele estava repetido, mas espalhado ao longo da planilha. Agora que a gente ordenou pela coluna A, a coluna ORF, a gente já está vendo que existe mais de um. O que eu preciso é a soma desses daqui para ser o verdadeiro X e a soma desses daqui para ser o verdadeiro Y. A soma desses daqui para ser o verdadeiro X, a soma desses daqui para ser o verdadeiro Y, e assim sucessivamente. Está certo? Então agora a gente vai ter que fazer uma manobra para somar. Vamos fazer o seguinte. Vamos falar o seguinte. Imagina que você está em uma célula qualquer, por exemplo, o que a gente quer é o seguinte. Se esse e esse forem iguais, então o resultado tem que ser esse mais esse. Se esse e esse forem iguais, o resultado vai ser esse mais esse mais esse. Se esse e esse forem iguais, o resultado vai ser esse mais esse mais esse mais esse. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode ir acumulando. Olha só que bacana. Se a gente falar assim, se este for igual a este, então pegue este e some com este. Se não for, deixa ele do jeito que está. Vamos ver se funcionou. Olha só que bacana. Ele fez o seguinte. Ele olhou assim e falou, se nessa célula D3, a variável D3, ela vai fazer a seguinte instrução. Se A3 for igual a A2, que é o caso aqui, se o nome do produto for o mesmo, então pega seja lá o que tem aqui em B3 e soma com seja lá o que tem em B2. Agora, se for diferente, deixa B3 do jeito que está. Deu para entender? Porque fazendo isso, o que vai acontecer? Quando eu... Vamos copiar e colar essa instrução aqui embaixo. Olha só. Ele somou. Se eu colocar aqui, ele somou de novo. Porque quando estava nessa daqui, o que ele fez? Ele olhou esses dois e descobriu que eles eram iguais. Então, somou esses dois. E pôs no resultado aqui, que é 502, que é isso mais isso. Você vê que a soma de 271,7 mais 237, blá, 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 é justamente... Olha a soma aqui embaixo. É justamente 509,58, que é o que está aqui. Está vendo? Agora, quando eu fiz isso aqui de novo, essa parte é importante. Quando eu fiz isso aqui de novo, olha só. Ele perguntou se esse e esse eram iguais. A resposta é sim. Como eles são iguais, soma isso com o que tinha em... Não, está errado. Está errado, está errado, porque senão ele não vai... Ele não vai somar esse com esse. O que a gente tem que fazer é o seguinte, olha só. Aqui, nesse ponto, ele tem que somar este valor com este valor aqui. Com o 509. Porque aí, o 509 já é esse mais esse. Então, ele vai estar somando esse com esse e com esse. É isso mesmo. Então, espera aí, vamos voltar. O que eu fiz aqui não estava certo, não. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu apagar. Não está certo, não. Vamos fazer de novo. Se esse daqui... Se esses dois forem iguais, então soma este com o que tinha aqui. B2 com... Ops, errei aqui. Voltar. Se este for igual a este, soma este com o que tinha aqui em cima. Que no caso é zero, né? No momento. Agora, se for diferente, então fica com este mesmo. Ah, está vendo? Ele somou zero aqui. Mas por que ele somou zero? Na verdade, eu tenho que começar daqui, né? Ah, agora sim. Agora sim. Este daqui, ele está perguntando. Isso é igual a isso? A resposta é não. Ah, então fica com 271 mesmo. Que é o que tem na variável B2. Então, tá. Ficou 271. Mas aí, na próxima vez, ele perguntou. Isso é igual a isso? Sim, isso é igual a isso. Então, pega o valor deste último e soma de que está em B3 e soma com o que está em C2, em D2, que é a soma anterior. Que no caso era 271 mais zero. Aí vai ficar 271 mais 237, que é 509. Se eu repetir isso aqui, aqui, control, copiar e colar, vai dar mil e pouco. Por quê? Porque ele vai pegar. Esse é igual a esse? Sim. Então, pega esta soma e soma com o que tinha aqui. Só que aqui em cima em D3. Só que o que tinha em D3 já era a soma disto com o que tinha aqui. E o que tinha aqui era a soma disto com nada, com zero. Então, no final das contas, esta célula aqui, a D4, vai ter a soma desses três. Olha só que coisa curiosa. Eu iluminei os três. Está vendo a soma aqui? Foi justamente um jeito de conseguir a soma até aqui. Vamos fazer mais um para ver se fica mais claro. Eu vou copiar esta fórmula. Não, eu vou fazer de novo a fórmula aqui. Se este for igual a este, então eu quero... Vírgula. Vamos passar para o próximo. Faça o quê? Pegue este, que é o valor desse cara aqui, da linha 5, e some com o quê? Some com a soma que você já foi acumulando até agora, desde o começo. E onde que ela está? Está aqui logo em cima, na célula D4. Ele vai somar este com este. E este é a soma... É esse mais esse. E este é a soma desse mais esse. E esse é a soma desse mais esse, de modo que ele vai acumulando, acumulando, acumulando. Agora, se for diferente, se por acaso esse e esse for diferente, você fica com o valor dele do jeito que estava e pronto. Vamos ver se funcionou. Olha que bacana. Então, aqui nesta célula, nesta célula aqui, a gente vai ter a intensidade somada disso, mais isso, mais isso, mais isso. Vamos ver se é verdade mesmo. Vou iluminar esses quatro, que são os quatro que têm o produto de mesmo nome. Olha, está vendo a soma aqui? 1615, 1615 ponto qualquer coisa, exatamente. Por quê? Olha o que está acontecendo. nesta célula aqui, ele disse assim, nesta célula D5, ele disse, pegue este, B5, e some com o que tinha aqui em cima, caso esse e esse sejam iguais, que é justamente o nosso caso. Só que o que tinha aqui em cima? É a mesma instrução, pegue esse e some com o que tinha aqui em cima, caso esse e esse sejam iguais. E o que tinha aqui em cima? É a mesma instrução, pegue este, não, pegue este, e some com este se eles dois forem iguais, era o caso. E o que tinha aqui? Pegue este, se eles forem diferentes, que é o caso, pegue este e acabou. A mesma coisa que somar com zero. Então, no final, esta coluna, essa variável D aqui, a D2, ela recebeu 271 e blá blá blá, mais zero. Aí depois, essa daqui recebeu esse e mais esse, está vendo? Que D3 é a soma desses dois, olha aqui embaixo, está vendo a soma? Aqui ele já faz a soma automática. Esse já recebe a soma desses dois. Esse daqui já recebe a soma desses três, está vendo? Estou iluminando as três, a soma está aqui, que é justamente o que tem aqui dentro. Esse daqui já recebe a soma desses quatro. Então, isso aqui é um truque para você, na célula D5, conseguir ir somando até chegar aqui. Só que, quando chegar no próximo, no próximo, esse aqui, não vai ser mais igual a esse. Então, ele vai parar de fazer isso. Vamos fazer? Ctrl C, vou copiar e colar aqui embaixo a instrução. Olha só, eu mandei fazer a mesma coisa, só que dessa vez, ele perguntou se esse era igual a esse, e a resposta era não, esse não é igual a esse. E quando não é igual, fica com o valor que está aqui do mesmo jeito, é como se eu tivesse somado zero. Se eu continuar para baixo, vou copiar e colar. Agora aqui, ele vai pegar este, este 358, e vai somar com o que tiver aqui em cima, que por sua vez, é esse mais zero. Vamos ver se funciona. Puf. Quando eu colar aqui, aqui embaixo, na variável D8, ele vai pegar este, que é o B8, e vai somar com o que tem aqui. Só que esse que tem aqui, era justamente a soma desses dois. Então, vai ficar a soma desses dois com esse, que é a soma dos três. Vamos ver, colar. Quando eu fizer isso de novo aqui, assim, esse é o último, e aí assim, aqui ele para de novo. Porque aqui, ele vai parar de fazer isso, porque ele achou uma quebra. Ele achou que, e parou de ser o mesmo nome, ele parou de repetir. Então, quando ele parou, quando não é mais o mesmo nome, não é mais para acumular, ele fica com o primeiro, que é esse aqui. Agora, no de cima, esse daqui, esse, na variável D9, na variável D9, na variável D9, o que aconteceu? Ele perguntou, esse é igual a esse? A resposta é sim. Então, pega o valor dele, e soma, com a soma do que eu tinha, até chegar a esse ponto, que está justamente, nessa célula aqui. E assim, eu vou acumulando. Se eu fizer isso até o fim, este valor aqui, vai ser a soma das, o valor que está aqui, vai ser a soma das intensidades, de todos os VNG, 0,0,0,0,0,2 G. Está vendo? Aqui a soma, e aqui a soma. O valor que tiver aqui, vai ser a soma de todos os produtos, cujo nome é 0,0,0,1 H. Está vendo? Eu iluminei tudo aqui, eu somo aqui, e eu somo aqui. E se eu for repetindo isso até o fim, o último deles, vai ter sempre, nessa coluna D aqui, a última, a última repetição dos nomes do produto, vai ter sempre a soma, de tudo, de todas as intensidades, até chegar naquele momento. Aliás, nós estamos falando de, vou colocar aqui, x, int, soma, soma, vamos botar em inglês, porque está tudo em inglês, vamos deixar em inglês. Depois tem que fazer a mesma coisa para o y. Vamos fazer para tudo, e aí a gente volta, vamos fazendo o y de novo, e ver se a gente entende. Então eu vou repetir, e você vê que a formulinha é a mesma, não precisou mudar nada, isso que é o mais legal, é a mesma formulinha, ela percebe sozinha o que tem que fazer. A formulinha é muito simples, ela só diz assim, se eu for diferente do de cima, então fica comigo e pronto. Agora, se eu for igual ao de cima, então pega o meu, e soma com tudo que eu consegui até agora. Não é legal? É só isso que tem que fazer. Bom, se a gente fizer isso, vamos fazer até o fim, copiar, aperto o ctrl segura, setinha desce, volta para cá, para a direita, aperto o ctrl segura, aperto o shift segura, setinha para cima, vai até o último. Tira a mão do ctrl, mas continua segurando o shift, setinha para baixo, para não passar por cima desse que estava aqui, e iluminou todos os lugares onde eu quero que cole essa instrução, essa formulinha, essa programinha de Excel. Ctrl V para colar, maravilha, colou. e assim ele gerou um monte de números que agora a gente vai checar para ter certeza se está certo. Vamos pegar um qualquer. Na verdade a gente já foi fazendo, é claro que está certo, porque o algoritmo, a receitinha é essa mesma, ele funciona em blocos, mas vamos achar um qualquer aqui para a gente descer. Vou descer mais um, esse por exemplo, 18. 18 vai daqui até aqui, vamos focar nele por enquanto. O que aconteceu aqui no primeiro? No primeiro do VNG0018H, ele disse assim, VNG0018H é igual a VNG0017H? Resposta, não. Bom, se não é, faça o que está deste lado aqui. Lembra, tem o teste, tem o que tem que fazer, qual é a minha atitude se passar no teste, qual é a minha atitude se não passar no teste. Então, não passou no teste, porque VNG0018H não é igual a VNG0017H. Se não passou no teste, é para fazer esta segunda instrução aqui. E o que diz aqui? Simplesmente copie o que está na variável B54. O que está na variável B54? É esse cara aqui mesmo. É o próprio valor desse cara aqui. Esse cara é o valor desse cara. Muito bem. Então ele simplesmente foi lá e copiou. colocou o mesmo valor, está vendo? Colocou esse e esse no lugar. Só que quando chegou a vez desse aqui de baixo, olha só, nesse aqui de baixo, ele perguntou, VNG0018H é igual a VNG0018H? A resposta é sim, é igual. Ah, então o que eu faço quando é igual? Quando for igual, pego o valor dele, o B55, está aqui, pego o valor dele, que está na variável B55, que nesse caso aqui vale 126.4, blá, 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 pega ele e soma com o valor da variável D54. O que é a D54? É esse aqui de cima, que é a instrução que você fez anteriormente. Essa instrução que você fez anteriormente, aquela hora ele só copiou aqui, e agora ele vai somar este valor com este valor, e colocar aqui. isso dá, vamos ver, dá 203, vamos ver se é verdade mesmo, ilumina os dois aqui, só para mostrar, e automaticamente ele mostra, exatamente. Então, esta célula linha aqui, a D55, somou essas duas. Na verdade, ela fez um truque, ela somou este com este, mas como este era este mais zero, ficou a mesma coisa que este com este. Vamos passar para o próximo, que é esse aqui. Repetiu de novo, ele pergunta, V0018H é igual a V0018H? A resposta é sim. E o que eu faço quando é sim? Você faz o que vem nessa primeira, nessa primeira coisa logo depois do teste, que é somar B56, cadê B56? B56 é justamente o valor dele, o valor desse cara que está sendo interrogado agora, que é 61.48 blá 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 blá, pega isso e soma com o que tem em D55. E o que tem em D55? D55 é justamente esta daqui. Só que esta já tinha a soma daqui até aqui. Se eu tinha a soma daqui até aqui, e agora adicionei esta soma aqui, vai ficar a soma daqui até, deste daqui até aqui. Ou seja, nesta célula ele somou todo mundo, até onde ele chegou, que era V0018H. Quando eu fizer a mesma coisa aqui embaixo, ele vai somar desde aqui até aqui, mas vamos ver com calma. Então o resultado foi 274.61. Se eu iluminar estes três aqui, ó, exatamente, veja aqui embaixo, 274.61, foi justamente o valor. Então esta célula aqui, ela acabou somando estas três. Esta célula aqui somou estas duas. Esta célula aqui somou esta daqui com só ela mesmo. E assim sucessivamente. Se tivesse um monte, não precisa ser só de quase, deu para perceber que, ops, fiz besteira aqui. Voltaram, voltaram. Deu para perceber que isso não funciona só quando tem quatro, né? Podia ter qualquer valor. Ele ia fazendo isso até a hora que, ele ia repetindo isso, somando e adicionando ele com os anteriores, ele com a soma dos anteriores, ele com a soma dos anteriores, até a hora que para de ser ele, e vira um outro. Quando parar de ser VNG0018, e passar a ser VNG0019, esta parte aqui do if, essa parte do teste, vai parar de ser verdade, ele vai parar de ficar somando com o anterior, e vai começar tudo de novo com este aqui. Deu PTD? Ah, espero que sim. Vamos lá para o último. Bom, isto aqui funciona desde o primeiro até o último. Então, uma formulinha simples dessa, consegue fazer a soma, seja lá quantos estiverem aqui. Se tiver só três, soma só três. Se tiver só um, soma um. Se tiver duzentos, soma duzentos. O mais importante é então que, este valor aqui, e este valor aqui, vão ser as respostas que a gente quer, vão ser os valores que a gente precisa, porque nesta célula aqui, tem a soma de intensidade de todos os carros produtos cujo nome é este daqui. Deu para entender? Bom, ainda não acabou, a gente tem mais o que fazer, mas vamos parar por aqui para dar uma respirada. E aí, Obrigado.